O convite foi feito na semana passada pelo secretário de desenvolvimento regional César Botelho, na tribuna da Câmara. Além dos vereadores, ele convidou também membros da imprensa para conhecer o complexo penitenciário do Vale do Itajaí, modelo que o governo do estado quer trazer para Blumenau. É muito difícil você estar falando do complexo, complexo, sem as pessoas conhecerem. Não adianta a gente simplesmente pegar um mapa, botar foto. Nós estamos levando as pessoas para que conheçam, para que também formem uma opinião e nos ajudem na hora certa, no momento certo, a gente também traga isso para a comunidade, essa discussão. Porque a partir do momento que a gente escolha esse imóvel, que a gente define esse local, com certeza nós vamos estar discutindo com a comunidade, vamos estar fazendo audiência pública e essas pessoas, os vereadores que representam a nossa comunidade, a imprensa, que são os formadores de opinião, os próprios conseguem, que estão dentro da comunidade, eles vão nos ajudar a debater com propriedade, com informação, o complexo penitenciário. Entre os parlamentares, que já confirmaram presença na visita, estão os membros da Comissão Especial de Acompanhamento da instalação da Penitenciária em Blumenau. Cada um dos parlamentares da Comissão e os que desejam ir da Câmara de Vereadores possa conhecer a estrutura de uma penitenciária efetivamente preparada para receber e reinserir socialmente os presos na comunidade, para que nós possamos desmistificar a nossa visão em relação a isso, porque hoje nós conhecemos o presídio de Blumenau e que, infelizmente, não é referência para nada e que a gente possa ter uma visão clara do que está sendo previsto para a nossa região ou para a cidade de Blumenau, dependendo das negociações do município com o governo do estado. Após a visita ao complexo de Itajaí, a Comissão Especial de Vereadores deverá realizar outras atividades para discutir a implantação do complexo penitenciário aqui na cidade. Está no aguardo da definição pela Prefeitura e pela Secretaria de Desenvolvimento Regional se efetivamente vai ser em Blumenau a nova estrutura do complexo penitenciário e com essa definição podemos fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores para levar as informações pertinentes também à comunidade da região ou do município que vai receber essa nova estrutura.